Durante o meu tempo de escola, eu nunca fui um aluno exemplar. Comecei a estudar espanhol em casa com uma amiga chilena da minha mãe desde muito cedo e demonstrava pouco interesse pelo ensino básico da escola. Na primeira série, o beabá que a professora ensinava na lousa era tão básico para alguém que havia sido não só alfabetizado, como que estudava uma segunda língua, que eu sequer conseguia entender uma sílaba vazia de sentido lógico. Também lia os livros infantis, devorava esses livros com facilidade e gostava muito de ler, mas sempre tive problemas de disciplina e era um aluno relapso na escola, a ponto de cometer deslizes, como ficar de recuperação pela primeira vez na quarta série, em uma matéria que eu sempre tive facilidade, gramática, a qual, ironicamente, foi capaz de tirar um belo 10 em uma recuperação, sendo que eu nunca tirava 10, tirava valores próximos, até mesmo 9, mas não chegava no 10. E quando eu comecei a jogar videogame, eu passei a ficar tão viciado que eu me tornei ainda mais relapso, progressivamente mais relapso. Meu pai tentou confiscar meus videogames, geralmente por tempo indeterminado, algumas vezes, ocasionalmente, liberando aos fins de semana. Várias vezes, muitas delas, eu procurava o console e jogava escondido, tomando várias surras quando era pego. Uma vez meu pai me proibiu de comer McDonald's, porque eu só queria colecionar minigames do Crash. E aí minha avó me levou, sem ser pedido meu, eu até tinha ficado apreensivo em ir, mas ela insistiu, e meu pai acabou descobrindo, e eu tomei uma surra por algo que nem havia sido ideia minha, e nem decisão minha. Enfim, como a eficácia de punições corporais é cientificamente refutada por uma série de estudos, é óbvio que nada disso teve efeito no meu vício. Eu parei de ler com o passar do tempo, porque eu não tinha nenhum guia de leituras que fossem menos infantis, tampouco entendia a minha vocação intelectual, e o estopim do meu descaso com o estudo, que me era apresentado por um viés funcionalista e sem propósito, simplesmente para um futuro no mercado de trabalho, sem realmente ter aquele tesão por buscar compreender a realidade. Todo esse descaso que surgiu dessa, talvez um pouco dessa apresentação, e também dos meus próprios vícios, da minha própria desordem na alma, foi na minha sexta série, ou sétimo ano, pois foi no início de um sistema fundamental novo na época, de um ginásio novo. Aos 12 anos, eu estava na sexta série, ou como era conhecida na época, no sétimo ano. Eu dormia por volta das 22 horas da noite, e acordava em torno de 5 a 5 e meia da manhã, mais ou menos. Se você parar para pensar, que nós levamos em média uma hora realmente para cair no sono, praticamente dormia efetivamente 11 horas, e acordava às 5 da manhã, o que dava em torno de 6 horas de sono, 6 horas a 6 horas e meia de sono, e eu sempre fui uma pessoa que precisava de muito tempo de sono, então, para mim, isso foi uma coisa que afetou muito o meu desempenho escolar. Enfim, isso estudando no colégio do bairro, que demorava cerca de 15 a 20 minutos de caminhada da minha casa, mas acordava para tomar café e tudo mais, tomar banho de manhã, e acordava morto de sono, e dormia na maior parte das aulas, não porque os professores eram tediosos, mas porque eu simplesmente não conseguia me manter acordado. Isso porque o ensino era apostilado, e eu jamais seria capaz de estudar sozinho, porque simplesmente não havia explicação teórica alguma na apostila, ou pouca, insuficiente. E durante essa época aconteciam algumas coisas engraçadas. Uma vez, meu professor de geometria estava explicando que eram fórmulas matemáticas, e como eu estava compenetrado no meu sono, o professor dizia que as fórmulas significavam etimologicamente pequenas fórmulas, pequenas formas, assim como o casulo significava uma pequena casa, ao redor do qual a lagarta se transforma, uma borboleta, etc. E como eu estava muito compenetrado no meu sono, o professor me viu dormindo de bruxos sobre a carteira, e me pediu para falar sobre a explicação. E eu fingindo ter ouvido tudo, apenas acordei, li a lousa, e rapidamente respondi, Fórmula casulo. Exato. Foi exatamente isso que eu respondi para o professor. Nas aulas de história, eu era motivo de piada. Apesar de gostar muito do professor, e considerá-lo um amigo pessoal à época, com a minha inocência de criança, ele já havia me perguntado um resumo da matéria enquanto estava dormindo, e eu criativamente misturei os períodos e acontecimentos estudados ao longo do semestre. Na ponta de a gente fazer um reality show chamado Pergunte ao Palhares. Além disso, eu fui pego escrevendo uma diss track, sabe aqueles raps tirando os arros das pessoas? Que eu detonava todos os professores, que escrevia com a ajuda de vários colegas, mas essa bomba acabou estourando apenas para o meu amigo, para um amigo mais próximo a mim e para mim. E o mais interessante é que a professora que o esculachava logo no começo foi exatamente a que pegou o papel que eu estava passando, dando risadinha para outro amigo. Pois é. No sétimo ano, eu fui aprovado pelo conselho em praticamente todas as matérias, mesmo com médias assombrosas, muito abaixo da média, que não era uma média alta. E o mesmo aconteceu durante o oitavo ano, que era a sétima série. E o nono ano, antigo oitava série, eu me esforcei um pouco mais, mas foi um pouco diferente em relação aos dois anos anteriores, mas ainda assim, teve algumas que foram aprovadas pelo conselho. Já no ensino médio, eu mudei para um colégio um pouco mais forte, em que eu fui reprovado no primeiro ano, precisando praticamente de 10,5 pontos em física 1 no último semestre para passar. Ou seja, impossível matematicamente. Essa reprovação me fez alterar completamente a minha postura em relação aos estudos, de uma forma que, ainda que eu fosse um aluno medíocre, ou seja, mediano, com uma melhor nota em algumas específicas matérias, especialmente em inglês, talvez gramática, redação, eu conseguia cumprir com as minhas obrigações. E aí a minha primeira faculdade foi, como alguns aqui sabem, no curso de ciências da computação. Que na prática foi um desperdício completo de tempo e dinheiro, e algumas, não diria decepções, mas algumas experiências profissionais que foram, assim, no mínimo, mostraram, esse meu descaso acadêmico acabou se refletindo em uma irresponsabilidade na vida profissional. Digamos assim, né? Que eu não cumpria com as minhas obrigações básicas, tanto porque eu estava completamente perdido, quanto eu tinha realmente vergonha de pedir ajuda, né? E aí eu me senti um completo peso e, realmente, era assim que eu estava sendo na empresa, até ser desligado. Enfim. Mas a economia, aquele assunto que parecia ser um mero interesse momentâneo no ensino fundamental, no ensino médio, na verdade, né? Era algo que eu simplesmente não conseguia parar de estudar, e me interessava cada vez mais. Algo me chamava, realmente, como uma vocação, e com o passar do tempo, e com a leitura do livro A Vida Intelectual de Sertilanges, eu encontrei ali um caminho. Eu vi que, realmente, existia algo que me chamava a vida de estudos, a vida intelectual, o compartilhamento de conhecimento. E eu comecei a estudar muito sozinho, eu comecei a descobrir muita coisa sozinho. E eu vi que muito do método, do que era ensinado na escola, era um método bastante falho, engessado, e decoreba, né? Então, eu percebi que, se eu queria realmente buscar a vida de estudos, eu teria que encontrar ali um propósito. Não um propósito utilitarista, pra, de repente, um propósito profissional, coisa do tipo, mas, realmente, um propósito de buscar a verdade, buscar entender a realidade. E eu aprendi muita coisa com amigos, com pessoas que ainda estão na mesma pegada que eu, certo? E eu sei que eu evoluí bastante em termos intelectuais, eu não sou nenhum cara que pode dar uma grande carteirada em termos de universidade, coisas do tipo. Mas, realmente, eu me sinto, de certa forma, progredindo, progredindo bastante, né? Acho que grande parte desse progresso, ele é manifestado propriamente, né? Nas minhas... Na minha pobre contribuição, não só pra ciência econômica, mas pra... Talvez pra vida das pessoas, de maneira geral, com textos, com, enfim... Coisas que eu desenvolvi na internet, apesar de ainda ser muito pouco, apesar de ainda ser muito incipiente. Eu sinto essa progressão, e acredito que muitos daqui que me acompanham também sentem essa progressão. Mas, é óbvio que eu não tô satisfeito, é óbvio que ainda tem muito a ser feito, é óbvio que tem muito a ser produzido, eu tenho muito a evoluir e tudo mais, ok? Mas, eu sou grato. Sou grato por ter tido a oportunidade de provar pra mim mesmo, agora que eu tô recebendo meu diploma de ciências econômicas, provar pra mim mesmo que eu poderia encontrar o caminho da vida intelectual, por mais que eu tivesse, de certa forma, tido algumas dificuldades, mas também tido... sido meu próprio algoz, digamos assim. Porque muito do meu descaso também vem de uma mente desordenada, né? E o ordenamento da alma, ele é essencial pra gente conseguir ter uma vida de estudo saudável, tá certo? Então, por isso que eu estou falando, estou falando também, compartilhando mais uma vez fraquezas minhas, a minha história aqui com vocês, né? A breve história de um aluno relapso, que vai ser o nome desse vídeo. Pra mostrar pra vocês que, cara, mesmo que você tenha sido o aluno mais relapso da sua vida, que você tenha sido, cara, motivo de piada, você ainda consegue, você ainda é capaz de buscar a vida intelectual, de buscar a verdade, de buscar compreender a realidade e realmente ter resultados com isso, tá bom? Então, aqui da minha... da minha humilde residência, da minha humilde posição, de um cara que se formou em ciências econômicas agora, apesar de que em alguns aspectos eu vejo que tem muito cara que tem doutorado, arrogância pra caramba, eu falo umas groselhas, assim, absurdas, com um nível de retórica tão superficial que... o mínimo de... de estudo de complexidade econômica e a fim de você percebe que o cara tá falando uma porrada de groselha, eu ainda estou aqui, na minha humilde posição, que, independentemente de como seja o futuro, se eu tiver bastante sucesso, se Deus quiser, na área acadêmica, eu... acabe tendo um pouco mais de renome nessa área que eu continue com essa mesma humildade desse cara aqui, desse adulto de 27 anos, que se... que quebrou muito a cara, tá ligado? E... que tá começando a encontrar o meu caminho na vida intelectual. Estou começando a encontrar o meu caminho na vida intelectual. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que alguns de vocês tenham encontrado inspiração nisso daqui. Eu não tô aqui de coach, eu não tô aqui pra vender curso, até porque, né, os meus cursos aqui de... de economia básica, de microeconomia, de escola austríaca, com pitadas de HPE e monetária, é... não são contribuições apenas minhas e... são todos gratuitos, né, então realmente eu não tô aqui pra... Lógico, ganhar dinheiro fazendo o que você gosta é muito bom, né, mas... eu tô aqui realmente por um propósito e pra iluminar a mente de vocês. Eu sei que realmente é difícil, a gente passa por tempos sombrios, mas... eu tô aqui realmente porque eu enxergo que existe um caminho nessa vida e esse caminho é de longo prazo. É... pode ser que a nossa praxis ela não seja tão imediata, mas... retomando a alta cultura, eu aqui com vocês, fazendo parte desse processo junto com vocês, a gente consegue... realmente... buscar tempos mais... luminosos pro nosso futuro, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, de dar o joinha, compartilhar pros seus amigos, achar que se tem alguma pessoa que você possa inspirar com esse vídeo ou caso você mesmo tenha se sentindo inspirado, compartilhe com alguém e... no mais, é isso, fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker e eu estarei orando para a sua salvação. Forte abraço e... é nóis!